Muita gente tá com saudade dos anos 2000. É porque nunca antes na história desse país teve uma década tão legal, quer ver só? Os telefones, eles eram estilo tijolão, mas a gente amava e tinha joguinhos clássicos. Foi quando começou o 3G, pra gente poder acessar a internet pelo celular. Um grande sucesso da época era a banda RBD, e fizeram uma grande turnê pelo Brasil, com direito a uma paradinha no Palácio do Alvorada. A rede social do momento era o Orkut. Muita gente tem saudade, fica imaginando como seria hoje. A economia do Brasil era uma maravilha, e 35 milhões de brasileiros foram pra classe média e puderam comprar seu carrinho, sua TV. O sucesso da moda eram os óculos de lentes coloridas. E tão voltando, hein? Todo mundo acessava a internet nas lan houses, e o Brasil começa a implementar o Programa Nacional de Banda Larga, pra poder espalhar a internet por todo o Brasil. O sucesso da TV era o show do milhão. Quem participava podia pedir ajuda aos universitários. É porque universitário é o que não faltava. Durante os governos do PT, foram criadas 18 novas universidades federais. Mas sabe qual era a maior moda de todas? O Brasil. E a gente tá esperando muito esse reboot. E já tem até trilha sonora. Baby, one more time. Baby, one more time.